e agora eu vou mostrar para vocês aqui um pé de manga aqui e quase não tem manga manga espada a melhor manga que tem no mundo para mim a manga espada e o carinha aí ó e olha o chão como é que tá o pé de joar o pé de joar o pé de joar também e agora veja isso aqui ó e aqui é para quem quiser aqui não tem aqui na região aqui não tem essa não viu ó ó ó é a para quem quiser o chão e olha só o chão como é que tá bom e aí deu vontade a manga aí para quem quiser ó manga perto aí para todo lado ó manga espada é a melhor que tem é porque aqui toda casa tem pé de manga espada por isso que a galera é quase não vem mas a mulher tá até ali agora sem saber o que fazer manga para todo lado dela sem saber o que fazer olha a manga bem grande essas manga viu e ver se eu vejo um aqui bem de pertinho aqui bem madura aqui no pé para vocês aqui mas de conta que você vai chupar a manga e eu vejo encontro Oi rapaz está um pouquinho alto e olha só ali ó é mas do outro lado ali tem e olha esse cenário é rapaz como eu gosto disso aqui viu ali eu vou pegar uma manga de madura de limão ali para vocês verem quando eu passo aqui na seca ó ó o rapaz tá alto pensei que tava baixo e abaixo não é mas aqui ó ó ó essa daqui daqui dá para me pegar ó e tirar um pulo aqui que eu pego ela e calma aqui e aí ó galera e olha só para isso e quase não tá cheirando é mas olha só ó ó e acabou de cair um ali vou pegar agora ó ó ó meu deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou sair, senão você vai ficar com vontade demais De água na boca Valeu, até a próxima